E olha, mudando de assunto agora, eu quero falar com você que vai inserir os exercícios físicos, a atividade física na rotina do seu dia a dia. E aí é preciso ficar atento aos preparativos antes mesmo de iniciar. É que segundo especialistas, é necessário realizar alguns exames do coração que são considerados indispensáveis. Ingressar em uma academia pode ser o passaporte perfeito para hábitos de vida mais saudáveis e para o bem-estar. Mas antes de se matricular em uma academia e começar a prática de exercícios diários, é importante estar com os exames em dia. Somente por meio de conhecimento médico e de exames específicos é que será possível saber as condições de saúde do coração e do sistema cardiovascular, detectando assim problemas antes não percebidos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza a prática de atividade física pelo menos 30 minutos, 4 vezes por semana, com o intuito na redução em torno de 30% nas mortes por doença cardiovascular. Mas ela ressalta a importância de, antes de começar a sua atividade física, procurar o cardiologista, para que ele possa fazer uma avaliação clínica e solicitar os exames cardiológicos que são necessários para a detecção precoce de se você é ou não portador de alguma patologia que possa impossibilitar, mesmo que temporariamente, essa prática ou se você necessita de algum tratamento antes de começar lá. Quando o corpo está em movimento, são liberadas substâncias como a endorfina e a serotonina. Os exercícios são bons aliados na mudança do estilo de vida e para o bom funcionamento do organismo. O César tem 32 anos e há 8 anos que os treinos na academia acabaram virando rotina. O treino para mim é tudo, é disposição, é energia, é saúde. E eu não consigo ficar um dia sem treinar. Quando a academia está fechada dia de domingo, eu fico doente. Eu me sinto muito bem quando eu treino. Gosto muito de praticar esse esporte. Há alguns anos, o Felipe faz atividades físicas por recomendação médica após um grave acidente de moto, o que tem ajudado na recuperação. Através da musculação, das aulas de estepe, consegui fortalecer o quadríceps, fortalecer toda a região da coxa, da perna e hoje fiquei livre da cirurgia, livre dos médicos. Dados também estatísticos novos, recentes, mostrando que, por exemplo, pacientes com câncer e que estão em tratamento com quimioterapia, só o fato de você fazer essa prática diária, ou pelo menos quatro vezes por semana de atividade física, já ajuda, já facilita seu tratamento do câncer. Então, fica aqui o alerta. Procure seu cardiologista, faça sua avaliação cardiológica, para que você possa começar o mais breve possível a sua atividade física.